Só vou embora hoje se deixar o cachorro tardendo Bota, 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 bota Pega a receita que o pai tá te querendo Tá impressionada com meu instrumento Se teu ex te desprezou então vai vendo Que eu vou te deixar com as pernas tremendo Cutaria eu tô querendo Só vou embora hoje se deixar o cachorro tardendo Bota, 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 bota tudo com pressão Vou jogar minha, você tá, bota tudo com pressão Bota, 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 bota tudo com pressão Vou jogar minha, você tá, eu fio com toda molhadinha Ai, 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 minha bucetinha Ai, 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 minha bucetinha Ai, 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 ai Minha bucetinha, bucetinha, bucetinha Ai, ai, minha bucetinha Bota, 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 bota Pato problema sou de essa parada ali Bota, bota Bota, bota, bota Cega receita que o pai tá te querendo Tá impressionada com o meu instrumento Se teu o estilo esprezo Então vai vendo, que eu vou te deixar com as pernas tremendo Gostaria eu tô querendo, só vou embora hoje se deixar, tá só tardendo Bota, 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 bota tudo com pressão Vou jogar minha, você tá, bota tudo com pressão Bota, 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 bota tudo com pressão Vou jogar minha, você tá, bota tudo com pressão Ai aí, ai, 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 minha mocetinha Ai aí miha mocetinha Bota, bota, bota tudo com pressão Só vou embora hoje se deixar o cachorro tardendo Bota, 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 bota Pega a receita que o pai tá te querendo Tá impressionada com meu instrumento Se teu ex te desprezou então vai vendo Que eu vou te deixar com as pernas